Titã é o AD Care da Pen Gaming. Ele atualmente é o Rank 10 da nossa Solo Care. Sem sombra de dúvidas, é um dos melhores AD Cares do Brasil. E pra curar a minha ruindade, eu vou aprender com ele. Acredito que meu problema esteja mais na minha tomada de decisão do que na minha mecânica. Então nesse vídeo eu vou assistir o Titã jogando e pensando o que eu faria de diferente se eu estivesse na mesma situação. E fala a verdade, você não botou fé que esse vídeo sairia tão rápido, né? Gostou da frequência de vídeos? Então clica no gostei, só provou um negócio. Viu o que eu fiz, né? Ele começou o jogo sem dar lixo. O jungle dele tá fazendo o pathing pra bot lane. A primeira missão é dominar as moitas do bot. E pra que isso? Simples. O suporte que fica na moita sem o adversário ter a visão tá colocando pressão o tempo todo. A qualquer instante a Rell pode sair da moita e pular na cara dos caras, entendeu? E ambos os times sabem disso. Por isso rolou essa briga nível 1 pelo controle da moita. E tá vendo que perderam a briga? Só não vai importar porque o Rakan trolou demais. Do que adianta você ter controle da moita se você vai ficar fora da moita. E ainda errou a única habilidade que ele tem. O rato só saiu vivo porque o Titã deu azar, véi. Mas nada aí desimportou. Ainda assim, conseguiram pegar o First Blood. E com a informação de que o jungle inimigo começou pelo top, ele sabe que pode avançar essa lane sem um Ringer pular na cara dele. Caso ele olhasse o mapa e visse que as galinhas estão em posição, ele teria que apertar B sem nem tocar na wave. Porque caso ele tentasse avançar, o Ringer podia mandar ele de vala. Como ele jogou a wave na torre antes de ir pra base, a wave tá voltando na direção dele. Bounce back, lembra? Enquanto isso, a Rell tá correndo atrás do mid inimigo, lá no meio da selva. O Jace avançou a lane e tá indo pra lá. O Jax terminou o clear dele e tá indo pra lá. E aparentemente, o Rato tá indo pra briga também. Ou seja, vai ser 4 contra 3. Se o Titã tenta acompanhar esses caras, corre o risco de ele perder muitos minions. Fora que tem chance de os adversários verem que ele vai subir e simplesmente recuarem pra segurança da torre. Ou se não, ele pode chegar lá e os aliados já estarem mortos e ele não ganhar nada com isso. Só perder os minions mesmo. O time dele inteiro morreu. Isso é loucura da cabeça deles, velho. E lembra que eu disse que eu iria comparar as tomadas de decisão? Eu também não teria ido pra essa briga no meio da selva de jeito nenhum, irmão. Diferente desses caras que são desafiantes, o meu time lá no Diamante estaria me pingando, velho. Eu ia mutar todo mundo. Ia jogar o resto do jogo sem comunicação. E no lugar do Titã, eu já teria voltado pra base. Eu não iria ficar pra pegar mais uma wave e pra pegar a barricada. Eu estaria farmando com visão de túnel e não teria percebido que os caras saíram com pouca vida e que o Rato teve que ir pra base. E pasmem, o Rato pegou um double kill. O Titã, farmando essa wave e pegando a barricada, tem mais ouro que ele. Outro detalhe. Eu não teria ficado pra essa bait da Rel. Eu ia resetar e gastar meu ouro. O Titã tem 800 de ouro pra gastar. O Rato já sabia de tudo, mas ele não tinha Ward, mano. E era completamente plausível o Titã ter dado o recall. Esse rato tava na live do Titãs. Tá vendo que o Rangar tá bote? Nem isso deu confiança pro rato ir pra cima. Esse cara tava muito na live do Titãs. E o Rakan caiu? Eu tinha matado esse Rakan, mano. Comenta aí, o que você acha de quem mata o cara que desconectou da partida? Toda vez que eu caio, eu volto com uma tela cinza. Eu sou um cara muito rancoroso. Eu não perdoo, véi. E agora, depois que a wave foi jogada na torre, esse rato vai levar a dive. Eu, no lugar do Titã, teria matado esse rato, pego essa wave, pego a barricada e voltado pra base, com muito ouro na frente. Eu ia tá de purificar, eu ia dar insta-cleanse nesses aulas. Depois o Rangar ia pular na minha cara, eu ia chorar na vara, eu ia chorar na vara. Sem braba, claro. Mas essa aqui eu teria pego. E o Titã pegou de todo jeito, mano. O rato é amiguinho dele. Ele pressiona demais, mano. E eu já teria voltado pra base umas duas vezes nesse prazo. Tá vendo por que que eu falo pra vocês não largarem a wave pra ir nas lutas random do seu time? O Titã ficou farmando, ele tem 3.300 de ouro, contra 2.700 do rato. Ele tá com quase o triplo do farm do rato, tá ligado? Ele provavelmente tá com XP na frente, vai pegar level 6 primeiro. A wave balançou, tá voltando pra ele. A real tá lá no mid. Mano, eu já ia tá com o meu coração disparado. Eu já ia tá pensando que eu ia tomar dive. Eu já ia tá pensando que o Rangar tá bote, tá ligado? Eu tenho que manter a calma, véi. Eu sou tiltado demais. Se o Rangar estivesse naquela moita ali atrás, com esse tamanho de wave na torre, era dive seguido de dragão inimigo. Agora vão avançar? Não sabem cadê os adversários? Tá vindo a Rel controlando as moitas pro ADK ter segurança? Pra um Rangar não pular na cara dele? Aprendam, suportes. Aprendam. Agora a Rel tem certeza que não tem um Rangar na moita esperando pra dar hit kill no ADK dela. Eu jurava que os caras estariam fazendo dragão, mano. Esse Rangar tá de meme. Olha o mapa, ele real tava bot size, não fez o dragão não, mano. Ao invés de garantir vantagem pro time dele inteiro, o cara tentou pegar uma kill no mid, levou counter gank, o aliado dele morreu também, ficou elas por elas. Tá vendo porque que mesmo quem é desafiante precisa de coach? Os dragões seriam bons demais pro rato. No fim do jogo, o Jax é muito mais forte que o Rangar, tá ligado? Ele tem que garantir o scaling do time dele. Olha lá, o Jax pingou que vai dar dive no rato, e não veio dar dive no rato. Ele foi fazer o dragão. O Titã achando que o cara tava vindo. Foi pra cima, chorou na vara, eu teria feito a mesma coisa, mano. Eu tô jogando de ping mutado e prestando mais atenção no mapa pra evitar esse tipo de bait, cara. Meu time me baita demais com os pings, véi. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo não, isso aqui é um vídeo de soloquê, mas sabe essa atitude do Jax de ao invés de aumentar a vantagem do Titã dando dive no rato pra depois fazer o dragão, o cara deixou o rato vivo. Foi lá e fez o objetivo? Isso o time da PEN fez, contra a Laude. Aí a comp da Laude escala, e apesar dos caras terem pego o primeiro e o segundo dragão, eles não têm força suficiente pra pegar o terceiro e o quarto. Mas enfim, o Titã tá avançando a lane, o jungle dele tá bot, a Rael tá pelo bot, tão tomando invade, o Rengar tá invadindo sem prioridade no bot. Vai chorar na vara. Não existe isso de você não ter prioridade no bot e invadir a selva não, mano. Isso é loucura, tá ligado? O jungle pega uma situação que já tá ruim e piora ela, véi. E tá vendo que o Jax vai dar B? Por que que ele não mata esse rato antes de dar B, irmão? Era a dive, o jungle e o suporte estão mortos. Mano, quando tem um AD carry sem mobilidade no bot, o jungle deve enxergar ele como um campo da jungle inimiga. O rato jogou muito dando essa outplay no Titã. A Rael tava longe fechando o caminho, mas se o Jax estivesse junto, nada disso teria acontecido, tá ligado? Agora aquela vantagem imensa de ouro que o Titã tinha não é tão grande assim. São só 600 de ouro de vantagem. Se ao invés de ter ficado assistindo o Jax fazer as larvas, se ao invés de depois ter perdido o objetivo, ter ido pra cima mesmo assim e morrido, se o Rengar tivesse bot, garantiria o double kill que o rato tá precisando pra empatar com o Titã. Tá vendo como os dois junglers impactam tanto na dinâmica da rota? É por isso que essa lane é roubada, mano. É por isso que quem joga na lane sente que todo jogo é jungle diff. Tipo, o Jax ao invés de farmar a própria selva, foi invadir a selva do Rengar, onde tem um milhão de moitas pra ele ficar pulando. Invadiu com 1.400 de ouro no bolso ao invés de ir pra base. E agora os dois junglers tão empatados. Olha que loucura. Esse jogo aqui do Titã é o exemplo que eu tava precisando, velho. Porque o cara tá bem na rota. Ele tomou boas decisões na rota. Ele saiu na frente do rato. Só que alguns erros fizeram com que o jogo ainda ficasse empatado. O jungle dele invadiu a selva, morreu, entregou neutralizado. O top dele tá perdendo. É exatamente isso que eu tava precisando, mano. Eu quero ver como o Titã não vai carregar isso aqui. Ele não tá avançado batendo na torre. Ele tá esperando pacientemente a wave ou o rato aparecer. O dragão tá nascendo. O jungle dele tá lá do outro lado do mapa. Se ele sair vivo disso e o Rengar perder a ultimate dele, tá valendo, mano. Eu iria hesitar em acompanhar esse TP. São 2 contra 3 nessa botlane. Esse Jace tá 2 barra 5. Se ele tenta acompanhar esse TP de qualquer jeito, ele vai de vala. Viu como ele não entrou na moita com o Jace? Ele foi cauteloso? Eu teria feito a mesma coisa. Eu também teria sido cauteloso com esse Jax. Ele não deu o E pra frente. Ele não entrou na briga de qualquer jeito. Porque se uma D carry entrar na briga de qualquer jeito, os caras não vão focar o Jax. Os caras vão reduzir o Titã de 100 pra 0. Depois viram no Jax. Aqui, eu estaria com vontade de ir pra base gastar o ouro e depois ir pro mid. Só que o Jax pingou pra dar dive na área. Então eu teria feito a mesma coisa aí. Só que isso é um erro, mano. A jogada tá se estendendo por tempo demais. E é por causa desses pings me baitando que eu tô jogando no Mutial. Eu sinto que eu sei a jogada certa e vou na jogada errada do meu aliado. Tem dragão vivo, a D carry nem resetou ainda. A melhor jogada teria sido ir pra base. E você deve estar pensando, o quê? Uma Leblank? Sim, era uma Leblank top. O cara pegou isso só pra counterar a Kali top do time do Titã. E agora sim, ele resetou e foi pro mid. E uma treta começou a acontecer na selva dele. Eu iria pensar duas vezes antes de chegar perto dessa moita. Tá vendo essa ultimate pra matar a Leblank? Esse kiting no Renger. Ele e o Jax mataram todo mundo. Eu não teria feito isso. De jeito nenhum, irmão. Enquanto o Jax não matasse o Renger, eu não chegaria perto daquela moita, provavelmente eu ia estar pingando perigo pro Jax ir embora. Só que é aquele esquema, mano. Com aquelas kills e com o ouro dessa wave aí, o Titã pegou mil de ouro nessa jogada. Então ele tá numa posição bem melhor pra carregar o jogo do que eu estaria no lugar dele. O Jax fez dragão e depois foi invadir a selva do Renger pra aumentar mais ainda a vantagem. Eles ficaram aí dando shadow pro Jace. Se os caras viessem bot pra matar o Jace, provavelmente o Titã e o Jax iriam matar todos de novo. Depois, ao invés de ter ido pra base, ele foi coletar a wave no mid. Certíssimo, isso não é a vez dele de jogar. Ele tem que coletar a wave. Ele gastou a vez dele pra invadir os caras. Não era a hora de voltar pra base. O time dele resolveu invadir de novo, se liga. Tá todo mundo sumido. O rato e o Rakan. A intenção dele é que quando o Renger matasse a Akali, ele mataria o Renger. Só que, mano, sempre sobra pro ADK, velho. Sempre. E olha o rato que tava sumido aí, ó. Tá vendo? E pode até parecer ah, essa jogada foi errada. E foi mesmo, cara. Mas eu acho que na soloquê, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Ele tinha um plano pra escapar do Renger. Tanto que o cara teve que flechar pra matar ele. Se ele não ajuda o time dele, coisa que eu não faria, eu não ia ajudar esses caras. Os caras iriam ficar pistolas com ele, morrer, perder o mental e pedir FF. Você só tem que saber dosar as jogadas, mano. Tipo, o Titã não tava ali sozinho com a Akali. Tinha a Rael do lado, tá ligado? Eu reparei que o Titã tá em todas as caos, mano. Por mais merdas que essas caos sejam. Tipo assim, qual o propósito de lutar debaixo da torre dos caras aí, velho? A Akali ainda deu TP, vai morrer pro Renger. Pode ser Baron inimigo, não é brincadeira dessa, velho. O Jace tava levando o bot. Era só eles continuarem numa distância segura ali no mid que o Jace ia quebrar tudo. O time inimigo teria que escolher entre parar o Jace ou parar os caras no mid. Mas não, mano. O Jax pula pra debaixo da torre, quase mata o time dele inteiro, agora eles vão perder a torre do mid. E eu aposto com você que o Titã sabe que essa jogada foi uma merda e ele foi mesmo assim. Eu vou experimentar fazer isso aí na solo cap. Sério mesmo. Mas não me leve a mão, isso não significa você guivar seu farm pra ficar lutando o tempo todo. O Titã farma primeiro, depois ele agrupa com o time dele, tá vendo? Ele avançou mid e agora vai controlar a visão do dragão. A TF tá se formando, ó. O Titã não vai meter o louco assim que a Rel acertar o primeiro stun. Ele não vai lutar nessa área do nada, tá ligado? Essa luta é muito ruim, o Jax. Não tá aí não, mano. Eu estaria farmando a wave do mid enquanto o meu time morre. O Titã tá por perto pra ver se dá pra fazer alguma coisa, tá vendo? Mas ele não se arrisca, mano. Ele não vai dar um E pra frente no meio da galera, tá vendo? Como é que ele tá jogando. Controlado, ele soltou no rato porque o rato tá isolado. E mesmo tomando cuidado, ele quase foi de vala pra Leblanc. Eu vou começar a fazer isso, mano. Tipo, eu não vou me comprometer a ponto de morrer junto, mas eu vou tá lá na fight. Porque, cara, nosso servidor é um lixo, né? As lutas são decididas, é nisso aí mesmo. Olha isso, que merda esse Rengar tá fazendo, tá ligado? O Rakan ainda tenta salvar ele, vai morrer também, velho. Agora é Baron pro time do Titã. Tá vendo? Essas lutas nada a ver, essas coisas sem sentido que os dois times fazem, é isso que define o jogo na soloquê. A gente é ruim demais, mano. Se você não entrar na onda dos caras, mesmo que você esteja forte, você não faz nada no jogo. Seu time vai entrar na selva faltando gente, com ou sem você, mano. Esse cara é muito burro, tá ligado? Se pá, eu ia perder esse jogo aí, ó. Ia ter uns 5 a 8 minutos que eu não teria dado um de dano em ninguém, porque todas essas lutas foram uma porcaria, eu não iria participar delas. Eu ia tá só farmando. Meu time iria morrer, esse rato provavelmente estaria em todas as lutas, iria ficar gigante, tá ligado? Sério mesmo, abriu a minha mente assistir o Titã jogar. Eu tava tentando jogar de maneira coordenada, num ambiente completamente descoordenada. Esse jogo não tem nem chat de voz, mano. Pra ter falado, espera o Jags ali na selva, ou ter falado assim, mano, dive o rato que eu te ajudo a fazer o dragão. E você esperar que seu time jogue o certo, você só vai ficar frustrado, mano. O Titã morreu porque ele não esperava que o Rengar ia tá ali, ao invés de tá protegendo a base dele, não. O cara tava caçando o Titã enquanto levava GG, mano. Enfim, comentem aí quem vocês querem que apareçam nos próximos vídeos. Conto com a presença de vocês na live, até lá e valeu, eu falo... E valeu... Obrigado.